Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal Antrimonim, Jornal Chico, é uma edição de quinta-feira, 20 de agosto de 12 e 20, vamos abaixar. Prefeitura assina a cor para testar medicamento contra a Covid-19. O governo do Rio estabelece a retomada das doutes prevenciais a partir do dia 14 de setembro. Covid-19 e o catarca dos 200 mil casos confirmados de mortes quase chegam a 15 mil. Ainda em Covid-19, Brasil regiu 1.200 de 12 mortes em risco atuário. O total chega a 11.100. Pela primeira vez, desde abril, Brasil mostra a desaceleração contágio de coronavírus. Bolsonaro diz que pode colocar o filho emergencial em qualquer meio-tero. Por um verso, derruba aberta, outro desmarca, ele explora e começa. Não vai, tem mais. Na turma da futebol esporte companhia, Gaby Gold desencanta no fim e evita a derrota do Flamengo diante do Grêmio no Maracanã. Com um dos dedos, o Fluminense perde para o RP Bramantino, foge de casa. Reforços aguardam brecha para mostrar serviço no encaixado vasto da gama. E, Vicente, volta com o vento de Bramantino, conquista a primeira vitória no campeonato brasileiro. E, pegou na imensibilidade do Galo, né? Um pouco com a soberba do Jorge Sampauri. O argentino todo é São Paulo Muito bem O bairro de Munique Vem do Olimpídeo de Onés Ou Lyon Isso classifica para a final Os campeões na Europa Não é para o caso Contra o Paris Saint-Germain Perto de Chile Barcelona anuncia Contratação de técnico holandês Até 2022 Clube demitiu 7 anos Após a diminuição vergonhosa Para o Bayern Ah não, você já foi, né? Desculpa Clube demitiu 7 anos Após a diminuição vergonhosa Para o Bayern Eu fui ver a carta É a carta Ah, voltando aqui As notícias de rotina Casal do Península Na Barra Denuncia a gestão de empresários Que faz festa na pandemia Agora vamos lá Que tem notícia do Os destaques, né? Na coluna Gaza A atriz que interpretou Chiquinha Afirma que direito de volta A essa personagem São seus Da Tchilindrina, né? Que é o nome original Da personagem Da Maria Antonia Ainda no No Gaza Bailando Faustão Pós-Vilão Javi E fala sobre Cantada Desrespeitosos Na web Na coluna Estou A gente No O O O O O O O O O em casamento no dia do orgulho lésbico, e mais, na coluna da Fábio Oliveira, o dia dentro da coluna casa, Vitória Estrada, beijo a namorada, quanto orgulho que eu tenho da gente, daqui a pouco você vai cumprir também as notícias no Whatsapp, e aqui lá e aqui vem o dia do orgulho lésbico, e nós também comemos agora. Evidente, é mais que um presente Desde sempre sua vida faz a nossa vida Maravilha, gente que faz parte da família É gente como a gente que se entende, que se ama Isso minha gente, é gente pernambucana A gente tá junto para o que der e o que vier A gente está sempre por perto De feito aberto, gente para te abraçar A gente é tanta gente, muito pra contar E pode vir, pode contar sempre com a gente A gente é pernambucana Sua vida faz a nossa vida E pode vir, pode contar sempre com a gente A gente é pernambucana E você aí, é você aí, que tá aí curtindo uma boa O Jornal André Mourinho Já deu seu like bem gostoso neste vídeo? Não cara, dê, dê seu like, dê seu like bem gostoso Assim, você vai fazer o canal André Mourinho crescer ainda mais no YouTube E vai me fazer mais conhecido Não só no YouTube, mas também em outras redes sociais E nos canais de comunicação Quem sabe? Ah, quer saber o nome do meu canal? Aqui está, ó Canal André Mourinho O canal cheio de vídeos até o fim Canal André Mourinho Meu amorinho é com M de mamãe no final, tá? Canal André Mourinho Simples assim Ah, já abadalou, já viu Abadalado um sininho É, ative as notificações Clica no sininho para ativar as notificações Para receber Em primeira mão Os vídeos do nosso jornal André Mourinho E quem sabe, né? Os meus vídeos aleatórios E agora As notícias, por favor A Prefeitura assina a termo A Prefeitura assina a termo A Prefeitura assina a termo A Prefeitura medicamento Contra a Correia da Nave Um ensaio 5, não tem um curso Para a Prefeitura do Rio A Prefeitura do Rio Assina a termo de cooperação Passou dentro do Céu A Prefeitura do Rio Em período da Norte-Americana De biotecnologia Com a participação Da cidade do Rio de Janeiro Em pesquisa Os ensaios 5 Para o desenvolvimento De medicamentos utilizados No tratamento da Covid-19 Os ensaios 5 Não tem um curso Para a Prefeitura do Rio E já estão acontecendo Em outros países Com uma boa perspectiva De resultar No tratamento de pacientes Com Covid-19 Ao início Os testes do município É necessário guardar A liberação do medicamento Pela Anvisa E a avaliação dos produtos Pelo Comitê de Ética Em Pesquisa Da Secretaria Municipal de Saúde Após a aprovação Domitários Serão selecionados Para os testes clínicos E para isso Assinarão um termo De consentimento Os selecionados Para os testes clínicos Serão pacientes Já já medicados Com a doença Ainda não há Número de pessoas Que participaram Desses testes Do medicamento Desenvolvido pela Sorrento Que é composto De um pouco Pela de anticorpos Para a neutralização Da Covid-19 O governo do Rio estabelece Retomar 10 aulas Crivenciais A partir do dia 14 de setembro No precarço O preço também prevê A reabertura De estabelecimentos Culturais Como protocolos sanitários O governo dos Estados Unidos estabeleceu Que as aulas Crivenciais Na região Ensino Privada Poderão ser retomadas A partir do dia 14 de setembro E na pública Inclusive na unidade No dia 15 de setembro No dia 15 de outubro Decisão foi publicada Em edição extra Do dia oficial Desta quarta-feira A medida Vale a pena Para as regiões Que permaneçam Em baixo risco De contaminação Que é a Covid-19 Por um mínimo Duas semanas seguidas Antes da data Prevista Para a abertura Ainda já Com a zona creta Estão autorizados A partir desta quinta-feira Dia 20 O funcionamento E a reabertura De estabelecimentos culturais Somente para as regiões Da Baía da Rio Grande Baixada Litorânea Metropolitana I Metropolitana II Noroeste Norte E Serrana No caso da região serrana Está com a bandeira amarela Ou são só Ou além da Da região serrana Está com a bandeira amarela Não sei se as outras Então as regiões Também estão A bandeira amarela Não sei Mas é Para as salas de cinema Está prevista A retomada parcial Com 40% Das ocupações Dois metros De distanciamento Além do cumprimento De todos O protocolo sanitário Desenvolvido Pela Federação Nacional Das Empresas E servidores cinematográficas CNE E aprovado Pela Secretaria de Estado De Cultura E Economia Criativa E Secretaria De Estado De Saúde Já a sala de teatro De concertos Dos centros culturais Poderam abrir Com um terço Das ocupações Dos estados Desde que respeitasse As orientações E as normativas Segundo o protocolo De segurança sanitário Elaborado pela Fundação Anitta No ano de artes Do Estado De janeiro Funarte Transporte de defenso O decreto também prevê Que a partir De 1º de setembro O transporte de defenso Para a organização Está liberado De forma relativa E observando Os protocolos Definidos Pela Reoporidade sanitária Reiscrições Mantidas Até a fase De setembro Segue em sustento A realização De eventos Apresentados Públicos Como Eventos Deportivos Com o público Show Feiras E eventos Científicos Com o início Com a fiata Além da permanência Pela população Nas praias Lagoas Rios Com o início De eventos Públicos E atua Luz De máscaras De proteção Espeitóis Em espaços públicos Transportes públicos Estabilitamentos Comenciais E aparições Cínicas E casais Funções Mantidos O decreto Mantém a reclamação Dos prefeitores Com o lento Diretor De atua As setores Do comércio E da indústria De acordo Com as especificações Ou melhor Com as especificidades De cada cidade Em uma área de especificos Vai estar Com as aglomerações Os municípios Têm autonomia Para manter Suas determinações E regras Modelo 3 É agregida Dentro de casa Em Copacabana E tem maxilar E nariz Quebrados Jovem de 25 anos Ficou com Parasematomas Pelo corpo E ainda fez O apartamento De escrita A modelo Alice Félix Ou Alice Félix Desculpa De 25 anos Foi brutalmente Agredida Dentro do seu próprio Apartamento Em Copacabana Na zona sul do Rio A injeção Aconteceu No madrugado Desde domingo Quando Alice Que é transexual Estava em casa Com um homem De aparentemente 20 anos Que conheceu Em um barco Lá com sua residência Ela teve Maxelone Com nariz E vazio Quebrado E especificado Por muito tempo A advogada Não mudou Seu lidera Conta que Alice Que é vitória De 5 anos Que está no Rio Terceiro de 5 anos Conheceu o rapaz Quando esteve Em um bar Na domingo Alente Para comprar Uma cerveja Em um barco Ela viu o rapaz Lá Trocou Olhar Com ele E pediu Para o garçom E entregar O número De seu telefone Quando está Lindo O rapaz Foi até ela Perguntando Aonde ela morava E só cresceu Para ir lá Ficar com ela Contar a advogada No apartamento Os dois beberam A cerveja Que Alice Queria comprar Inclusive Voltando ao barco Para comprar Outra Por alguma Queira Segundo Na advogada O rapaz Pediu Para usar Cocaína E a modelo Apesar de não ser Os três de drogas Deixou Depois dele Fomos tentar Ter uma realção Sexual O rapaz Não conseguiu Ter eleição Foi quando Ele começou A ficar nervoso Ele chegou A comprar Um estimulante Sexual Mas não Fez Foi quando Ela sugeriu Que ele tomasse Um banho Para que ele Relaxasse Na ar Depois do banho Alice pediu Para ele Fazer uma Massagem Nela A advogada Conta Que as eleições Começaram Neste momento Quando ela Deixou Na cama Ele Aproveitou Que ela Estava de Desculpa A situação Começar E revi-la Primeiro Ele agarrou O pescoço Dela Como se fosse Estrangulá-la Ela reagiu E ele começou A esmurrar Ela jogava No chão E ele pegava Sua cara Na parede Nos lugares E quebrando Um dia Os apartamentos No corpo Dela E quebrou Ameaçada De morte O Anjitor Chegou A pegar Uma Taca Na cozinha Ameaçou A Alice Pedindo para ela Deixar o bairro A Ameaçada Ameaçada A Ameaçada A Ameaçada Lá ela ficou sabendo que teve mais pilar que o nariz quebrado. A Modelo publicou um desabato nas redes sociais e lamentou a lei que desvada. Agressor identificado. A Modelo só conseguiu fazer um boletim de recorrência nesta terça-feira, quando foi a 13ª delícia policial em Ipanema. Lá ela ficou sabendo que o homem tem diversas passagens pela polícia, principalmente por se envolver em confusão com o público LGBTQIA+. Quando estávamos no IML para fazer o exame de confusão e para o delegado me chamou de volta para fazer o reconhecimento de um suspeito. Lá a Alice o reconheceu por falta. Afinal, por causa do maldia, a assessoria da Polícia Civil, se lhe foi dizer que a gestora foi identificada e reconheceu pela vítima e que diligências estão em andamento para esclarecer o fato, sem dizer como o crime será classificado. Multada pelo condomínio. A violar conta que a Alice ainda chegou a ser multada pelo condomínio, porque disseram que ela foi responsável pela conclusão. Eles foram soldados à Alice, dizendo que ela tinha que entregar o apartamento, chegaram a mandar ela limpar o local, mesmo antes da pista da polícia. Claro que ela não fez isso. E vamos recorrer nessa decisão, por gravizar a advogada. A boa notícia, diante de tanta violência, que os diversos famosos, como os fatos vitais, que ele fez solidarizar com o que aconteceu com a modelo. Eles pediam em punição ao gestor que deu a relação para a vaquinha que a modelo organizou para retomar a vida. Até a publicação da reportagem, a campanha já havia arrecadado mais de 145 mil reais. A média era 90 mil reais. O caso também fez com que a modelo ganhasse mil reais de seguidores nas redes sociais, dos cerca de mil no Instagram. antes, agora, ela já acumula mais de 360 mil. Polícia pede prisão, sujeito de agredir a modelo 3, Alice Félix. No caso de Tomar, que é de 24 anos, está a classe delegada, pede a coadulação da sociedade para encontrá-la. A classe seguiu, já indicou e decretou a prisão de tempo, que é o suspeito de agredir a modelo de trans, Alice Félix, de 25 anos, estancada dentro do seu apartamento no último domingo em Copacabana, na zona sul. O suspeito de ser clasico foi identificado como Lucas Brito Marques, de 24 anos. Ele será indiciado por tentativa de latrofínio, ou de vírus de morte. O caso está sendo investigado pela 13ª Ligação Policial, em Ipanema. A delegada Bianca Lima, titular da 13ª DT, informou que o criminoso tem uma extensa ficha criminal desde quando era nervosidade. Um indivíduo extremamente perigoso, com mais de 20 antecedentes, que não é por fato de agredir, homicídio, roubo e corte de arco. A delegada Bianca Lima, titular da 13ª Ligação Policial, pedindo uma colaboração de ansiedade para quem, para encontrar, caso tenha alguma informação sobre ele, reportou a delegada. Quem souber fazer, Lucas Brito Marques, pode ligar para o menino 2332 2075, repetindo, 2332 2075 e 2553 1167, repetindo, 2553 1167. A versão. A modelo teve um marcelar, uma risco e bastante quebrado. A advogada de Alice, C. Oliveira, contra a jovem, que conheceu o rapaz em um bar na rua, e eu lembro como foi comprar seis vezes. A após a história que eu contei, na matéria anterior, a após a execução do caso, a história da eleição e tal, eu já contei na matéria que eu ia mostrar. Então, para a outra notícia, Covid-19 e ultrapassa 200 mil casos confirmados, e mortes quase chegam a 15 mil. Na última vez, quatro horas foram registrados 3.513 novos casos e 185 novos óbitos. A Secretaria de Praça de Saúde, SES, após os números da Covid-19 no Rio de Janeiro. De acordo com o município desta quarta-feira, são, no tempo, 2.993 casos confirmados, e 14.913 mortes em deponência da venda. Na última vez, quatro horas foram registrados 3.503 novos casos e 185 novos óbitos. Há ainda 917 óbitos em investigação, e 3.136 foram descartados. Entre os casos confirmados, 182 e 500 pacientes que se recuperaram na venda. Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira. No janeiro, 83.735. São os casos 10.500. O ideal é 10.134. Do que de Caxias, 7.128. Mas, a essa é 6.600. E, 23. De acordo com o rosto, 3.172. Mato do Sul, 4.1932. O reino da 4.870. A reino da 4.411. Campos, foi atacado, 3.948. Itabari, 3.742. Teres altos, 3.308. Magé, 2.743. São João de Média, 2.752. Maricá, 2.701. Itapelã, 2.302. Queimado, 2.160. Prejito, 2.754. Caguaí, 2.024. Malatribor, 1.972. Cabo Frio, 1.828. Rezende, 1.605. Petrópolis, 1.590. Rio das Ostras, 1.571. Barra Mansa, 1.349. Rio Bonito, 1.344. Guapim Merim, 1.307. Miscita, 1.171. Milópolis, 1.164. São Pedro da Aldeia, 1.6. São Paulo de Parra, 1.924. Aaguama, 1.902. Sacuá, 1.888. Barra Peraí, 1.823. Aêlusul, 1.669. São João de Abarra, 1.699. Cabinho de Abrilu, 1.625. Canguá, 1.668. Celoteca, 1.648. São João de Abarra, 1.691. Malatribor, 1.633. Vassoura, 1.719. Pati, 1.607. Piraí, 1.566. Paracambi, 1.591. Cachoeira de Macacu, 1.550. Porcimpla, 1.478. São Francisco de Itapapuana, 1.431. Conceição de Macabu, 1.436. Iguabalena, 1.331. Barreira, 1.418. Pinheira, 1.399. Içamã, 1.380. São José do Barrio, 1.375. Natividade, 1.372. Armação do Buso, 1.387. Milacema, 1.388. Atucaio, 1.12. Itaúcaio, 1.330. Itaúcaio, 1.97. Itatiaio, 1.73. Jateí, 1.71. Cardo do Moreira, 1.70. Correio, 1.60. Capibu, 1.75. Outro real, 2.64. O Rio Flávio, também, 1.64. Miguel Ferreira, 2.26. São José do Barrio, 1.222. Lávio Mãe, 2.19. Aperibu, 1.67. Atidor Féia, 1.671. São José do Barrio, 1.64. Arraial, 1.79. Arraial do Cabo, 1.46. São José do Barrio, 1.33. Silaradinho, 1.31. Quartil, 1.21. Bom Jardim, 1.17. Cordeiro, 1.15. Engenheiro de Paulo de Fonten, 1.14. Médio, 1.13. Primeiro, Alvore de Garçalian, 1.9. Carmo, 1.8. Santa Maria e Madalena, 1.86. Sumidor, 1.67. Cão Jardim, 1.64. Os Barrios, 1.43. Trajão de Muleque, 1.51. Macu, 1.45. São Sebastião do Alto, 1.21. Rio da Sozinha, 1.14. As 14.913 vítimas de Covid-19 no estado foram registradas no seguinte princípio. Rio de Janeiro, 1.48. São Gonçalves, 1.627. O Duque de Caixê, 1.75. Nova Iorque, 4.799. São João Jardim, 1.358. 3.30. Campos, 2.73. São Gonçalves, 2.37. Itablaí, 1.85. Magé, 1.80. Altais Onda, 1.64. Petrópolis, 1.46. Mesquita, 1.49. Mirópolis, 1.39. Anga, 1.37. Macaé, 1.24. Itablaí, 1.4. Cabo Filme, 1.98. Maricara, 1.79. Nautribur, 1.83. Bahamanta, 1.82. Iuraduco, 1.66. Exência, 1.61. Prejito, 1.55. Guapimia, 1.50. Aralama, 1.49. Aralama, 1.49. Aralama, 1.50. Céu Tética, 47. Queimado, 1.56. Milbunic, 1.55. Balapeai, 42. Vai ter duas, né? Vai ter duas. Aralama, 39. Itablaí, 34. Magé ativa, 31. Igual, Bavirante, 29. E São Pedro, 29. Pará, também, 28. Cachoeira do Macaco, 26. Junco, parati. Cachoeira do Macaco e parati, 26. Tatei, 24. Sapucaia, 23. Pará, em Roussul, 22. Santa Cischa do Tapacoela, 21. Junco, com Vassoura, né? Que também tem 21. Cabo, em Jair, 19. Santa Idéia, 28. Itaucáia, 37. Bão Jesus, Cavacoana. E Kisamã, 15. São José, Bá, de Rio, 14. Miguel Peiria, 12. Junco, Piraí. Miguel Peiria, Piraí, 12. Bão Jesus, 11. Junco, Posseúco, Arril, Flá e Valença. Pinheal, 10. Conceição do Macabu, São 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 Paulo e São João Navarra. Isso, Midouro, 9. Itatiaia, Porto e Real, 7. Aperibe, Arial do Cabo e Italva, 6. Arial e Patidorfé, 5. Catepudo Silva Jardim, 4. Bom Jardim, Comenador Libido Ataian, Engenheiro Paulo de Contém, Miracema. Inatividade, 3 mortes. Cambuci, Carmo, Macuco, Mendes, Rio das Flores, Santa Maria e Madalena, 2 mortes. E Cantagalo, Cardoso, Moreira, Cordeiro, 2 barras, 4. Ative contra o Baixão do Alto, 1 morte. Em um modelo dos anos 80, a Adriana Sali Turo morre no Rio. Ela estava internada no Hospital Tomaitano, morreu na madrugada desta terça-feira. A irmodela Adriana Sali Turo morreu aos 58 anos na madrugada desta terça-feira. A irmodela de Adriana Sali Turo morreu aos 58 anos na madrugada desta terça-feira. A irmodela tem sucesso nos anos 80, a geração de modelo que voltava com o Língua do Inês, que era uma animada da Cotrópia. Ela participou de um destino, destampou cartas de revistas, atuou com matrícula e uma nova radical. Atualmente, a irmodela atuava como empresária. Ela era uma das sócias do complexo gastronômico Porto da Barra, em Lúcia. A irmodela Sali Turo se era gelada, ou melhor, foi gelada na quarta-feira de 19 e a partir das 10 horas da manhã, no Céu de São João Batista, em Porta-Fu. Voltando ao Covid-19, Brasil registro é 1.312 mortes em 24 horas. Total chega a 11.115, ou 111.115. Com quase 9.298 registros, novos registros da doença de Uruguay. de 18 para 19 de agosto, o número de total de confirmações de Covid-19 no país chegou a 3.000, ou melhor. Total de confirmações de Covid-19 chegou a 3.416.532. O Brasil expulou 1.212 novas mortes por Covid-19, e na última das 4.119 novas mortes. O Brasil expulou 1.219 novas mortes por Covid-19 novas mortes. A realidade é que o Brasil expulou no sucesso de Covid-19. E com cada 1.219 novas mortes por Covid-19 novas mortes. O Brasil expulou 1.319 novas mortes por Covid-19 novas mortes. Muito bem, o Estado paralelo de Covid-19 novas mortes, e nós continuamos a 1.219 novas mortes. Os casos, no entanto, estavam em investigação e foram confirmados neste período a cerca de 3.173 mortes em investigação. São Paulo é o estado com maior número de casos no planavírus, 721.367 e atingiu um total de 27.591 mortes nesta quarta-feira. Em seguida, a Bahia tem 224.659 registros de Covid-19 com 4.600 mortes. O Rio de Janeiro tem 202.993 casos confirmados na doença e 14.913 mortes pela Covid-19. O Rio de Janeiro tem 202.00 mortes pela Covid-19. O Rio de Janeiro tem 202.00 mortes pela Covid-19. O Rio de Janeiro está em desaceleração no Brasil. De acordo com dados do Centro de Controle de Epidemia do Imperial College, a taxa de contágio do Rio de Janeiro foi de 0,98 por 0,98, onde indica quantas pessoas são infectadas em média por cada paciente no outro ano. Os dados foram identificados na semana que começou no domingo. Isto significa que, em pessoas contaminadas, contagiam outras 98 que, por sua vez, passam a doença para outras 96. Essas contamiam em 94 e, assim sucessivamente, o que comprova a desaceleração do contágio. Em julho, o país apresentou taxas de 1,01. Situação definida com pós-controle. O Brasil deixou a zona vermelha pela primeira vez depois de seis semanas consecutivas de taxas de preemissão acima de 1. A nova configuração não significa que apontou estabilidade da preemissão. Nos últimos sete dias, a média móvel de novos óculos foi em 969 a sarda 20 faculados pelo novo coronavírus. O Brasil registrou, na terça-feira de 18 de agosto, 1.365 mortes e 48.637 novas infecções de coronavírus. Segundo dados do tratamento realizados pelo Estadano, G1, O Globo, East, São Paulo e UOL, quase 50 mil estaduais de saúde. No total, 110.019 vidas já foram perdidas por causa da Covid-19. Os casos podem voltar a subir se as medidas de preemissão não foram tomadas. Países como Espanha, Rússia e França haviam conseguido um novo índice, mas registrado na nova fase de aceleração. Na América do Sul, mesmo aconteceu com Bolívia e Equador. Na região, o Chile é o único país da América Latina com taxa de contágio abaixo de 1, que é 0,850. Esta também é a primeira vez nos últimos 4 meses em que o Brasil deixou a liderança no número de mortes semanais. Agora, em primeiro lugar, está com a Índia, com 7,2 mil mortes por semana. No país, a expectativa é de 6,9 mil óculos. Os Estados Unidos adotam uma metodologia diferente de cálculo por semana e não fazem parte do levantamento. que a professora é desligada, após dizer que menina, que a professora tem o tio, deve ter sido bem paga. A professora da rede estadual, a área de São Paulo, de São Paulo, de São Paulo, já tinha vida sexual e que não foi levantada. Desligada imediatamente, termou a Secretaria de Educação do Estado. Uma professora da Educação Física na rede estadual foi desligada pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, após publicar em uma rede social mensagem dizendo que a menina de 10 anos estuprada pelo tio tinha vida sexual a 4 anos e que o caso não se trata de violência. a exoneração do cargo aconteceu nesta quarta-feira. Ela já tinha violência sexual a 4 anos com este homem. Deve ter sido bem paga. E seria Nanuzzi, de Oliveira. Em um segundo comentário, ela chegou a dizer que a criança, de repente, chorando para a mãe. Essa menina nunca chorou. Nunca chorou? Por quê? A criança que foi violada nos 6 ou 10 anos de idade, que ela ajudou, tem um pai preso e a mãe morta. A menina vivia sob o cuidado da avó e do avô, que vivem na arena de coco, comandolante, em uma praia do Espírito Santo. Ela foi desligada imediatamente para nós estar próximo às nossas crianças e jovens, do secretário da pasta, Rocieli Alfa Soares da Silva, para a coluna de Mônica Bergamo da Polícia São Paulo. Na região de Rocieli, é um absurdo uma profissional que veste ser educadora e decretora da criança a afirmar que não é uma violência, um recuso total a qualquer um que lhe tem o nome for. Primeiro caso. A menina de 10 anos foi estuprada na cidade de São Marcelo do Espírito Santo e engravidou. O suspeito de ter cometido o crime é o tio da menina, detido nesta terça-feira. Autorizada pela Justiça a realizar um aborto legal, a criança realizou o procedimento no Recife, no Centro Integrado de Saúde Amaury Medeiros. Exato. A avó e ela tiveram de entrar no local escondida em um porta-maça e que está o foco de protestos fundamentalistas. A menina de criança nesta portaria de Atenor, apresenta-feira, não foi para a sua frente médica, responsável para proteger a imagem da criança. Casal do Península-Nabarra, demonstra a redução de empresários com uma seta na Polícia. A redução tenha acontecido nos dias 20 de junho e 5 de julho. Um cavalo do morador do condomínio Península-Nabarra, na zona oeste do Rio, afirmou a terceira registro pelo entretado Fernando Carabarque, como filho de 27 anos, após reclamar de testa dada pelo vizinho em meio à pandemia da Covid-19. E, segundo a gente já veio, que prefere não ser identificado, a primeira gestão aconteceu com que o médico de 41 anos, na madrugada, em 20 de junho. Dias depois, 25 de julho, a empresa do país, que foi então, se foi a vítima. Atuante na linha de frente do combate ao bom plano a Bios, um profissional de saúde relata que levou um suco a ponto de ir até o apartamento, que seria o gasto pelo Tarbac, para reclamar da aglomeração, que as festas estavam gerando no colomínio de estimular a personalidade entre o prefeito Bonil e o Marcelo Clipela. Tarbac é o Tarbac, né? Mas já estávamos reclamando, havia algum tempo, porque ele e o irmão, que nós estamos realizados, estavam dando certo a toda semana. Naquele dia, eu chamo os funcionários do prédio, para que fosse comigo, sei lá, o seu irmão me acendeu muito alterado. Falou muito a profissional da minha esposa e sobre a minha mãe, e ainda, para mim, a sofrida me deu um foco, quebrou meus óculos e abriu meu superfílio. . Mesmo com o flagrante, não foi levado pela polícia e fez ameaças. O funcionário de saúde acionou o policial para registrar a ocorrência e o físico me colocou em mim para notificar o ocorrido. Então, o senão se recusou a ir à delegacia. O indagado argumentava que não havia ordem judicial, apesar de ser um caso flagrante, de uma invenção que acabava de acontecer, e ameaçava os policiais, dizer que tinha dinheiro e comprova todo mundo, inclusive a corrigidoria da PM. Eu vou continuar dando certo a outro vídeo. É a isso que dizia a todos os instantes que aumenta o funcionário de saúde. O mestre fez um vídeo de parte da discussão. Nele se envolviu o físico, dizendo que outro apartamento ligava reclamando de Fernando, e ele responde, faz uma boa para mim, Gagá, manda multa, manda multa. Em outro momento, eles chamam o físico de 71 anos de velho de mercadoria para me dizer outra coisa. Eu não interguntei coisíssima nenhuma para me dizer outra coisa. Então, calha sua boca, seu velho de mercadoria para me dizer outra coisa. Um policial militar também filmou em pesares. Eu não me autorizei a me gravar, disse Fernando Carabazes. Olha, gente. Os vítimas foram encaminhados para a 16ª Lei Acer Policial da Barra da Chijuca. Em nota, a corporação informou que o policial militar que já ensinou o batalhão policial militar, e três bandeirantes, foram acionados para verificar a ocorrência de agressão, e as vítimas foram encaminhadas para a delegacia para prestar indecuimento. A polícia civil disse que o registro foi feito na discrição. A agressão é empresária. De acordo com o encontro do México, no dia 5 de julho, ela foi até ao corredor para filmar a movimentação de pessoas sem marcas, entrando e saindo do apartamento de Fernando. Ele e o seu irmão, o Fernando Carabazes, em 21 anos, tiraram o celular da minha mão e pisaram nele. Eles ainda me empurraram. Neste dia, minha filha estava comigo na hora que ocorrido até a desmaiou, se lembra. Após o episódio, a empresária revela que estava internado durante dez dias por causa de uma finta nervosa. Eu estou muito triste. Eu sou todo dia. É um nível de maldade. A gente já perdeu 24 pessoas próximas para a Covid-19. E quem é? Essas pessoas que me desrespeitam? Lamento. O médico também diz estar indignado com o comportamento de Fernando Carabazes. E, segundo ele, continua com festas e aglomerações mesmo após os episódios. Não pareceu uma pessoa. Pareceu um personagem. Eu não consegui. Não consigo acreditar que possa existir alguém com um tamanho de saudade. De acordo com o casal e com os jogadores do caminho, o empresário morava no sexto andar de um dos créditos, mas foi expulso após tivesse reclamações por conta das festas e barulhas. Recentemente, ele se mudou para uma das coberturas e seria de um famoso jogador de futebol. Fernando foi preso em agosto de 2017. Fernando foi preso em agosto de 2017. Fernando foi preso em agosto de 2017. Fernando foi preso em agosto de 2017, quando ia visitar o pai, o empresário Fernando Carabazes com o ônibus na cadeira. O contrato do Ministério Público havia um descoberto que o filho havia respondido por causa da indicação de saldos de licitações. Ainda mesmo naquele mesmo ano, ele e o pai dele foram preso durante uma nova operação do Ministério Público do Rio, por voto nas construções de empreendimentos imobiliários. www.m Luísa Brasiliano-Balajari O Bolsonaro diz que pode prolongar o auxílio emergencial e o que quer, meio termo. O presidente diz que 600 reais prega muito, mas que 200 reais valor do jeito que você quer é muito pouco. O presidente da república já é doutorado, termo nessa quarta-feira, que pode prolongá-lo a ser emergencial até o fim do ano, mas que o valor de R$ 600,00 leva muito para a União. A declaração foi feita em uma cerimônia em que 2 mil direcionais relacionados, ou melhor, relativa então a certas técnicas para pequenos empreendedores como são campeonatos. R$ 600,00 leva muito para a União, e R$ 600,00 leva muito para a União, isso não é o dinheiro do povo, isso é o indivinhamento, se o país indivíduo não esteja para ter investido ao futuro, o valor de R$ 600,00 leva muito para a União, e eu acho que é pouco, mas eu acho que dá para chegar no meio inteiro, e dos casos que venham a ser prolongados por mais algum dia, talvez até o final do ano. R$ 600,00 leva muito para o governo da União, e do governo da União, e do governo da União. O Congresso também derrubou o veto ao projeto que os ligados de marcas e não caem fechados os fechos de dados e agora restitutos das respectivas leis com a votação. O Senador vai seguir um acordo em ligar pela Câmara, na votação da manhã, e derrubar um conjunto de veto em uma votação em novo, quando agrupam as medidas a serem analisadas. Com os versos derrubados, fica valendo a lei que transfere terraso da União Barra, Guayaima e Amapá, e ali se torna obrigatório o uso de marcas em escolas, tempos religiosos, comércio ou indústria durante a pandemia. O veto derrubado diz respeito ao plano emergencial de centro de atendimento a indígenas e crombose. Com a decisão de hoje do Congresso, fica garantido o acesso à água potável, a distribuição gratuita de materiais de higiene, limpeza e desinfecção para as comunidades indígenas. Além disso, o plano também vai prever a oferta emergencial de leitos hospitalais e de unidades de terapia intensiva, UTI, aos indígenas, e aquisição de ventiladores e de máquinas de oxigênio, são também. Vetos iniciados pelo Senado. Alguns vetos foram votados e derrubados primeiro no Senado e virão a ser votados novamente pelos deputados. Os senadores derrubaram o veto que impedia reajuste a servidores da saúde e de outras categorias. Também derrubaram os vetos sobre leis do regime jurídico e emergencial para a pandemia da Covid-19, do Programa Nacional de Apoio, entre empresas e empresas de pequeno corte, pro NAMP. Na sessão realizada amanhã na Câmara, houve nove versos ou um antigo, e por isso se quer chegar ao Senado. Entre eles, o veto ao projeto limitou a do emergencial para o setor cultural na pandemia. Uma parte dos vetos foi analisada na semana passada, outra parte foi analisada na quarta filha da semana, e ainda a apresentação de uma nova votação de vetos no início de setembro. Entre eles estão os vetos ao pacote anti-crime, sancionado em dezembro do ano passado. Gabigol desencanta no fim e evita a derrota do Flamengo diante do Grêmio e marca. O goleiro saiu atrás no placar e continuou a empatar no fim da partida. A vitória parecia encaminhada para o grande, a nato gaúcho, até os minutos finais. Parecia. Gabigol, hoje teve, quer dizer, ontem, na madrugada de Infra, na quarta terjeta da noite, teve gol do Gabigol. Parecia. Gabigol, contra o marcar a copa do longo de junho pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro na Akanã, o Flamengo é um empate, um a um, com gol de pente do Camino a nove, evitando derrota nesta quarta terjeta. O que vai com quatro pontos, o Flamengo volta a campo para um clássico, contra o votador, no mínimo, no mesmo palco, de quarta terjeta da noite. O Vê, com seis, evita o barco, no mesmo tempo. Está a fim de tela dividida. O Flamengo iniciou o confuso com uma postura animadora. E, espelhado no esquema triunfante de 2019, tinha tentou a linha de marcação. Forçou o derrota na graça, e fiz a boa parte do trem, melhor, com a Ayrton Ribeiro, e der a careta, principalmente, chegava ao ataque, com fluidez, com a dupla, circulando pela faixa central de campo. O Camino a sério chegou perto de marcar, depois de se desvenciar a marcação. Já segundo a metade da etapa inicial, o cenário mudou. O Júnior passou a assumir as regras do duelo, explorando o fácil, os atacantes brasileiros não estarem conseguindo dar sequência às olhadas. O Flamengo avançava em bloco, mas na bola batindo o Ruminense, que já de gol, e voltava aos pés, tricolores. O Balcão está com ele. Foi a receita saída de Ayrton, Sebolinha, Pepei, recebeu o bastão e herdou a ponta esquerda do ataque que secou. Mas, foi pelo jeito que o velho que recebeu de Ayrton, entre a vaga, encheu o pé. Boa o laço. A realidade, o bastão, no gol inaugurado, havia desperdiçado uma chance frente a Diego Alves e Minas. A paz dizia que o time de Renato Gaúcho foi para o vestiário, a terceira exibição consistente. A toalha mantida aqui, o Grêmio retornou o atalho como o deixou, controlando as ações e contando o controlamento de nutrientes no último terceiro exercício. O ataque dos mandatos seguia sem evoluir as ações. A toalha ficou sem mantida no início da etapa final, tanto que Diego Souza, desperdiçou uma oportunidade cruzando a marca penal. E, por só em penal, Gomes mexeu uma peça no esquema para, ao menos, igualar o placar. O Flamengo se posicionou o atacante em todos os alunos do Javier, Diego Mestreia. Ainda mais, não funcionava. Mas, do outro lado, o Grêmio Alves escolheu atacar. Assim, o Caioá tenta aproveitar um tempo com a bola e, em que a cara ligou, virou o Kahneman interceptar uma bola dentro da área. Na combate de peça, acinalado, após atar o Caioá e Alvaro, a cara ligou não ter o alto e voltou a ir à rede depois de sete jogos de jogo. O empate saiu já na cara, e o mundo, verdadeiro, não entregaram a emoção que cometia. O Júnior ficou inédito no final das contas. Como muitos veus, o MFPR, espalho, RB, para ele atirou suas casas. No Bacanum, Pricolor comete falhas defensivas. Novo, aproveita a espátula, ataque, e o Daí mexe mal. O Bacanum, Pricolor com o Alvaro Grito, Pricolor e o Fluminense, voltou a acopertar no casal brasileiro. Última vez, ficou pequena evolução do sistema ofensivo, chegando mais ao ataque. Mas, voltou a cometer muitos erros de paz, que comprometeu a viação. Além disso, o Tricolor falhou na defesa, e foi punido com a derrota por 2 a 1 para o Leco, o Barantino, que venceu na primeira, após 4 rodadas com o gol de Alejandro e Luiz Felipe, com o Nenê descontado. Na verdade, o Nenê empatou, né, quando o jogo estava 1 a 0. Mas, o Barantino acabou de ser empatando a partida. Foi um início de jogo meteorológico, com 2 gols, com apenas 1 minuto. Na primeira chegada, Alejandro aproveitou o falho de Muriel, em chute de longe de Mateus Jesus, para abrir o placar para o RB Barantino. O Fluminense saiu com a bola, e empatou em um belo chute de fora da área de Nenê, após jogada em Michel Alves. Os jogadores mudaram de posição em relação à última partida, e a troca deu certo. Tanto que Nenê, centralizado com o Guaio, mais à direita, ainda deu um passo para a Ivanilson perder chance com 1,7 bilhão no goleiro. E o ego, o Barantino, também especiou a sua, em chegada de Arthur, aos 16, chutando para fora. Apesar do equilíbrio das chances, em um lugar ocorrido, o Barantino era melhor, pressionando a saída de bola e aproveitando espaço na defesa do corpo, pelos laterais e na intermediais. O Fluminense mesmo errando um passo demais, até que ele voa a partir dos 30. Mas, o que se viu foi um chute de coisas erradas dos dois lados até o fim do primeiro tempo. Tanto que a outra chance só foi, apareciam os acertos, Muriel, e comando o chute de Valdir. Após o intervalo, Odaí Helma, a vergonha é mais leve, hein, não me diga, me diga, é só coincidência sobre o nome, tá, gente? Após o intervalo, Odaí Helma, de volta ao comando da equipe, após ter testado tudo, tipo, a Covid-19, sacou uma espalda em perto um dia, para aportar no jovem nível em nível. E o Fluminense voltou melhor, ocupando mais o ataque, e ficando com a bola sem errar a canção. Mas, chance só mesmo uma. Onde vai com o Michel Alarujo, mas o goleiro que ele tabacou e salvou. Com o Nenê perdeu intensidade, Ganso entrou aos 19, e o time que já vinha caindo em posição, voltou a ficar menos com a bola no ataque. Ainda assim, o Fluminense teve espaço e foi incapaz de aproveitar. Quando o que o Barão tinha um solto fazer o 37, com o Luiz Felipe, esse gol gol sozinho, lembra a dar, vai chutar e faze o segundo gol, após o bonito Barão ganhar desígio e dode e cruzar. O Fluminense se perdeu em campo e ainda houve tempo de nenhum cometer tempo, o Fluminense, 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 Basso. Como volantes com qualidade na saída de bola, Felipe Basso e Andrei, o treinador que encontrou em Benítez o equilíbrio para acelerar a transição. Em evolução, o treinador crê que pode ganhar ainda mais com os reforços que têm chegado. Por lá, o apoiador Carlinhos e o atacante Guilherme, a rede, agora numa brecha no entrosado do time. A melhor no continuamento físico é a fundamental para apreender alguma base. Neto Guilherme vive uma situação parecida. Após o Flávia Pela Quirna, o baiano de 23 anos, chegou com Henrique em ascensão com um novo porcelamento, que vai ser fantástica, no esquema de Ramon, pi-pi-pi, autor inteiro, Ramon. Uma brincadeira para uma música que eu vi, né? Música Schalke. Brincando com o nome Ramon, né? Que é um jogador do baixo da cana. Olha, ele jogador do baixo, que hoje é técnico, né? O técnico Ramon Menezes. Destaque do Magoelha em Caioca, ou melhor, Destaque do Magoelha no Caioca, o Naguil Marcelo Alves, o atacante Igor Catatau, completam a lista de reforços dos dispersos. Eficiente, o Botafogo vence o grave e conquista a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O time de Paulo Tuori foi letal no contra-ataque, o que quebrou a imensibilidade do Atlético Mineiro de Rua de São Paulo. A primeira vitória do Botafogo no Campeonato Brasileiro veio em grande estilo. Eficiente, o glorioso bateu por 2 a 1, o líder Atlético Mineiro, mínimo função, impôs ao time de Rua de São Paulo a primeira derrota na competição. Luiz Fernando, surpreso na escalação, e Caio Alexandre, marcaram o gol. Diante da equipe, que até então tinha 100% de aproveitamento, a altura precisou ser ousado. Com o Matheus Vabi e Pedro Alonavente, o jovem foi, ou melhor, o time foi a campo no 4-4-2. Sem honga, ou contato, como quer, né? O pago, ou até a esquerda Guilherme Santos, foi improvisado como doante. A época até não deu certo. Por tensão, o Botafogo esteve recuado na maior parte do tempo, mas saía com muito perigo em nossa parte. Uma dessas escapadas, os veículos em líquido intenso, indo jogá-la pela esquerda, finalizando o Parque do Carvalho. Um negócio no extremo do Placar, algum tempo experimentado. Deve muito contato, o que implementava o Botafogo. Primeiro, o Pabllo, o Pabllo, o Pabllo, o Pabllo, o Pabllo e o Pabllo, o Pabllo, o Patrimonio. Ao fazer duas vezes, o Bacass ser Pique 116 no final. O botafogo, o Pabllo e o Pabllo, o Pabllo, o Pabllo e o Pabllo. O Pabllo e a esquerda, o Pabllo. A melhor parte do Minas Geron S, é um moto, o Pabllo e o Pabllo da Mulher. O Pabllo de Phionic de Higulian, é isso, mas o Pabllo, o Pabllo, o Pusco de Higulian. O Pabllo, o Ronan S, é um dos mapas, o Pabllo da Silva, o Pabllo e o Pabllo do Perfogo. O Pabllo, é bem-vindo, do modo que o Pabllo e o Pabllo do Pabllo ali? A final da linha do campeão da Europa está definida. Nessa patateira, o Bayern primeiro limite venceu. O Lyon, batendo com o Morambique de Lyonet, posta a Líonet para a decisão do próximo domingo. Portanto, ele faz o mandamento entre o PSG, que, na hora de sua frente, o Lewandowski, marcava os pontos do movimento, que era uma parada ao contrário. Dependendo que não foi o Ricardo Lewandowski do SPG, é porque tem um jogador polonês chamado Lewandowski. Aí eu acabei fazendo uma brincadeira com o ministro do SPG, o Ricardo Lewandowski. Mas voltando à matéria. Ao contrário de esperar, os primeiros minutos de jogo foram nominados pelo Olympique Lyonet, que acertou uma bola atrás, que fez Neuer trabalhar. No entanto, aos 18 minutos, a primeira chance do Bayern, Gnabry marcou a metadeira. Gnabry abriu o marcador. Abriu o placar, né? O Lyon não fez boa jogada individual, e acertou um chute para o Bayern no ângulo de Lopes. E em um segundo segundo, o atacante voltou a marcar, após o aumento dele pela esquerda. No último tempo, o Olympique Lyonet tentou chegar ao empate, mas sem sucesso. Nos minutos finais, ainda era o tempo para o artilheiro Lewandowski, não do SPF, né? Como jogador polonês Lewandowski, deixar o dele e sacramentar a vaga na final. A decisão voltou às quatro horas da tarde, mas no estádio da Luz. Barcelona anunciou a contratação de técnico holandês até 2022. Tudo demitiu o CQM, após a eliminação vergonhosa para o Bayern de Muniz. Após a demissão, ou melhor, o desligamento, quer dizer, de clipe CQM, o Barcelona anunciou nesta quarta-feira a contratação do técnico, o Ronald Koeman. O holandês, ou Ronald Koeman. O holandês de 57 anos, chegou à promissão de colocar os trios do Barcelona no lugar, após uma eliminação vergonhosa para o Bayern de Muniz, e os campeões. Koeman será apresentado oficialmente aos torcedores na maior da tarde pelo horário de Brasília, na quinta-feira. Seu contrato vai até junho de 2022. Kreml, que já foi apresentado ao Barcelona, retorna ao clube, no qual deu seus primeiros passos como técnico, quando foi a filha técnica do compatriota e voltou ao clube! E agora vai para a filha técnica do Malzão! E aí o Caratel e a filha técnica do installed A atriz e o interpretor Chiquinha afirma que direitos autorais da personagem são seus. Quando dedicou o momento lá, em 1960, com o tempo do cartúnio gravado em janeiro dejuízo, O seriado Chaves, na iguana, desde o primeiro de agosto, porque, segundo o ministro mexicano, a família do ator e o canal Televista, não chegaram ao acordo sob o jeito. Ou sob o jeito. Maria Alfonia Tarela Vieira, atriz que deu o dia da personagem Chiquinha, de Indivina, na versão original, no México, no seriado Chaves, falou sobre a questão envolvendo os dias de edição, um programa que é recebido pelo SPC e, recentemente, no Multishow, no Brasil, e saiu do ar neste mês de agosto. O que eu posso dizer é que temos de não falar, ou seja, aí para a Chiquinha são meus, a demanda que evita ou atriz a cena, eles te vendem a turma C, a dia da noite. E, em seguida, prosseguindo, se eles querem vender a série em alguma parte do mundo, sem meu protegimento, não poderão usar a Chiquinha, que é o nome original, né, da Chiquinha. Ou falam antes comigo para ver como eu posso passar o jeito da personagem, ou falam antes comigo para ver como eu vou passar o jeito da personagem. Eu estou com toda a disposição para ajudar. Para mim, é muito importante que o programa siga com a Chiquinha, que os desenhos sigam com a Chiquinha. Quer dizer que é em fazer um filme com a Chiquinha, não pode haver protagonismo que é um protagonista. Eu sou um protagonista do programa, concluído. Claro que o Roberto Roberto López Colánio, em 1970, e com o último capítulo gravado em janeiro, em 1970, eu cheguei a Bichardo, saiu lá desde o mês de agosto, por quê? Segundo, então, mexicana, a família do ator e o canal Televisa, ou o grupo do canal, e o grupo Televisa, né, não chegaram a um acordo sobre isso. Televisa, que significa televisão, e essa série, é um grupo mexicano, né, de comunicação. E, embora estejamos príncipes pela decisão, minha família e eu, esperamos que Chávez esteja em breve nas telas do mundo. Continuaremos insistindo. E estou certo de que conseguiremos, escreveu o Roberto López. Fernandes, filho do ator no trigo. Você até lá, López? Filho do ator no trigo. Jair Garcia Laguna, filha de Bolai, no corpo. É uma pena que, quem mais se beneficiou dos programas de Chávez, afirme hoje que não vale mais nada. Ao seu filho, não deixou sua cultura, seu amor, seu exemplo, seu estilo. Essa revenda não pode ser quantificada. Os interesses de formação não estão a família. Foi ainda nessa, intérprete da personagem do Aflorida, no programa, e que foi a última namorada do ator. Morto em 2014, aos 805 anos, lamentou a decisão, fazendo alusão aos momentos difíceis que o mundo vive com a pandemia da Covid-19. O que eu acho de parar em permitir Chávez, embora não tenha nada a ver, porque inexplicadamente, não fui convocado para as negociações, acho que justo agora, quando o mundo mais precisa de diversão, fazer isso é uma agressão de pessoas. Escrevei em sua conta na rede social. No Brasil, o programa foi exibido pelo STC por décadas, e mais recentemente, também pelo canal Multishow. O que foi? O que foi? O que for? Luísa Sombra agradece a Neymar por divulgar sua música, maravilhoso. É que o jogador de futebol chegou ao estádio da Luz em Lisboa, escutando o hit Toma, lançamento recente da artista. Ah, Neymar, maravilhoso. Obrigado. Escreveu o Luísa ao postar o vídeo em que o jogador aparece descendo do ônibus, segurando uma caixa de som antes da partida contra o Red Bull Leipzig. O atleta resolveu caprichar no look e escolheu camisa e calça social para chegar ao local da partida. Estou feliz demais. O Neymar é um grande amigo meu, um cara maravilhoso, que admiro muito. É uma honra ele tocar a minha música com o Zaque. Eu não acreditei. Estou até a maior surpresa. Só posso agradecer a ele pelo espaço. Toma, é uma música que tem crescido muito. Luz da Sonda em entrevista ao site G-Show. Aliás, o nome da equipe, o Cláudio da Luz do Campeonato Alemão, ou da Fideção Alemã, o nome, aliás, acabei usando Red Bull Leipzig. Mas o nome original mesmo é RB Leipzig. Apesar de que tem os dois todos que simbolizam a marca Red Bull. Mas eles não podem usar a marca Red Bull no escudo do tipo. Baranhão de Alcocão, pobre de lingerie, e fala sobre cantar de leis respeitosos na web. Quando eu faço fotos sensuais, é para algum trabalho ou porque eu quis. Não para despertar lhe de dinheiro, disse Erika Schneider. Erika Schneider, portou de lingerie para uma campanha da PIPA. Na RIPAGE. A Baranhão de Alcocão tem sido muito criticada por marcação de biquinho e modalismas. Mas quando corta as imagens pelo Instagram, acaba sofrendo abordagens invasivas ou desrespeitosas. Se o papai que ninguém decidiu, falando mais xaíaco ou direct, é imagem insívida e como empreendedor isso. Eu tenho namorado hoje, mas isso está tendo no detalhe. Mesmo que eu fosse fonteiro, quando eu faço fotos sensuais, vai para algum trabalho ou porque eu quis, não para despertar o vídeo de ninguém. Isso é tão saído. É que acredita que não há problemas em flertar nas redes sociais, mas tudo precisa ser ponderado. Não sei se esses caras querem realmente flertar. Acho que esse fruto da pensa é a masculinidade tóxica. É achar que a mulher faz fotos sensuais, pode ser respeitada porque na mente, perto dele, ela provoca sinais. a mulher faz fotos sensuais. Na coluna do estado de Oliveira, João Aldia, dentro da coluna da casa, pare para assustar as crianças usando o meu nome, é de Gustavo Lima. Cantor de mulheres que tem fãs entre os baixinhos que leva na esportiva, os vícios dos pequenos chorando, olha o que é no seu nome. O estado de Oliveira, como se o outro dos vícios de crianças chorando, só já veio falar o nome do cantor que realizava na internet. O sertanejo pediu para não assustarem mais os baixinhos, que até era antigo que elas não têm medo, mas sim gostam dele. Os poços foram publicados o perfil oficial do cantor que pediu. A gente, que eu amo os deuses, parece que estarei as crianças usando o meu nome. O que é? Vou te falar, em outro poço. Logo a seguir ele brinca. Na minha época morriu de medo do tal chupacaba e hoje ele retém o meu próprio medo. Para finalizar, o caso garante. As crianças gostam de mim gente, vocês ficam assustados mudando a intonação de voz. Vou te falar com o partilho de uma foto onde aparece a graça de uma criança. Romero Grito se recusa a responder perguntas sobre o barraco no Conversa com Bial O apresentador se mostrou decepcionado com a atitude do artista Romero Grito foi entrevistado no Conversa com Bial na noite desta terça-feira na TV Globo O artista clássico, no entanto, deixou um pouco a venda já justamente no quesito conversa Romero Grito se acusou a responder perguntas sobre o barraco que aconteceu em Miami, nos Estados Unidos, há três anos A confusão veio ao assunto na internet na semana passada Tudo começou quando Madeleine Sánchez, dona de um restaurante, acusou Romero de perfil grosseiro com sua equipe A mulher quebrou uma escultura do artista clássico na TV Pedro Bial contou que a entrevista com Romero Grito havia sido gravada há semanas, antes da confusão, ganhar conhecimento nas redes sociais Por conta da repercussão, a referida conversa com Bial tem que entrar em contato com Romero para atualizar o programa com o assunto do momento Tanto Bial quanto a equipe foram ignorados, o jornalista chegou a mandar três perguntas para o artista clássico, mas não obteria resposta Romero Grito apenas mandou um vídeo gravado em que repete coisas que já havia visto anteriormente E, infelizmente, ao menos, não respondeu a nossas perguntas Eu tinha perguntado se ele estava conseguindo dormir bem no meio dessa aquisitura Também quis conhecer a versão dele sobre o que aconteceu no restaurante E perguntei por que só três anos depois desse vídeo vier a público E a aula, logo na aventura do programa Aí eu espero sinceramente que esse vídeo se resolva logo Ele é um brasileiro muito importante para todos nós E para a imagem no Brasil e no mundo Se ele tivesse respondido, teria sido legal para ele Para a marca dele que movimenta E apenas milhares de dólares por ano Ele teria sido legal para tantas pessoas E os desempregados que têm o trabalho dele E também teria sido bom para todos nós, fãs do Romero E esses fãs, tantas crianças que o admiram demais, completou o apresentador No desenvolvimento em que viveu uma conversa com o Bial Romero Grito disse que Madalena Sánchez queria ficar famosa com o percurso A respeito do vídeo que ela circulou na internet Um incidente ocorreu em 2017 Pôs para entender que foi vítima de uma pessoa Que foi a uma de minhas galerias Que quebrou uma obra de arte que havia ganhado Uma peça de uma casa de porcelana ao quebrar Poderia ter causado dano a mim, a ela ou a qualquer outra pessoa no local Nunca apresentei tanto desrespeito em toda a minha carreira Inclusive a pessoa quer ficar famosa À custa de outra E leva ao extremo disso Através da minha arte Meu propósito Sempre fui levar a ninguém Amor e esperança a todos Não admito desrespeito e jamais tive a intenção de respeitar alguém O único fato é que os vídeos divulgados Mota uma pessoa vindo com violência contra o artista E o terminal da internet aplaude e faz apologia ao ódio Não quero alimentar mais o que é conto ou amiga Eu prefiro que a consciência dela ajude Como diz então o mundo A minha arte desperta um tipo de sentimento produtivo, de alegria E por isso é tão celebrada Será por bilionários ou por pessoas simples Infelizmente temos pessoas piscando Lutando contra o sucesso dos outros Ao invés de focar em encontrar o seu próprio sucesso É a maneira de ajudar o mundo e ser relevante para a sociedade Vou continuar minha missão de agrar o mundo Que como nunca era Precisa de mais amor, felicidade, esperança e otimismo Finalizou O Biel teve a coragem de convidar o Romero Brito Para justificar sobre o ocorrido E ao invés de agir com mínima noção Pelo ser egocêntrico E dizer que a pessoa vem ao invés do seu sucesso Tendo seu varejo Ou seja, a Gusta deu pau O que disse Vilhena O que disse Vilhena Cuja conta é Arroba luizacnbc Luizabela com um c Puts, o Romero Brito na entrevista com Guel Falando que acha o americano bem maravilhoso E que deveria ser o objetivo do mundo todo Uma ideologia que pega a meritocracia Consumida ainda mais no patriarcado E institui padrões de consumo inalcançável Alinhando a classe média, etc Dobe O Elfo do México Arroba Marcezinho Eu lendo a entrevista de Romero Brito no Bial Então, ele parece ser mestilista, né Parece uma pessoa que realmente faria O que a mulher o acusou Carlinha Arroba Carlinha Menezes 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 Se eu tinha alguma dúvida Não tinha sobre o nojo Que é o Romero Brito Acabou Está dando um show de arrogância Na conversa com Guel Arroba Bel Underline Seixas Romero Brito se perdeu no sotaque Na entrevista com Guel Cada vez pior Nissim Arroba Vino Pés Conheça no sotaque Não tem um vídeo ridículo do Romero Brito No começo do conversa com Guel Falando sobre a mulher que quebrou a obra de arte dele O importante Horrores alegando que a mulher não tem sucesso E que manchar o sucesso dele Aí, colega Baixa a tua bola Beats Beats Battlestar Galáctica Arroba Mary Com o info Né? Mary, né? Underline R-I-T-S 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 Toda a felicidade do mundo para vocês. Viva! Escreveu a ativista de Jean-Marie Davis, Tiago Martins, que pai, irmão de Nanda, Nava dela, nome de mãe, pai, Zara, bebida, a pandemia do plano de Deus. Há pouco tempo, Nanda Costa revelou que congelou seus óculos aos 32 anos para planejar ser mãe. Esse cantor que falou há pouco, eu li, né? A portada dele, o cantor Sanjú, foi aquele que lá em Pernambuco, num evento, dizia que Jesus é travesti, falando de Jesus, colocando Jesus no meio, dizendo que ele é travesti. Vai, irmão. Na coluna de Pagoliveira, no jornal O Dia, Viva Estrada, vindo a namorada, quer orgulho, ou melhor, quanto orgulho que eu tenho da gente, a atriz compartilha uma foto romântica do casal no dia de orgulho lésbico. Essa união de coluna foi quem comprou em primeira mão sobre o namorio entre Vitor Escrava e Marcela Rica, em dezembro do ano passado. E as duas saírem firmes de costas a mais humanas. Nesta quarta-feira de 19, a atriz que interpreta aqui, né? Mas, o protagonista da novela Salve Quem Puder, que também está paralisado, devido ao... As transmissões estão paralisadas, devido ao... A pandemia da Covid-19, compartilhou uma foto romântica de um beijo com a Mara. Vitória ainda fez uma declaração de amor. Quanto orgulho eu tenho da gente. Marcela também dividiu um clique nas redes sociais, onde aparece a garraginha com Vitória em uma foto estilo selfie, feita de frente para o espelho, e falou todo o amor que sente pela Mara. O orgulho puinho de te amar tanto assim, disse ela na legenda feita em seu Instagram, deixando ainda o emojinho de coração e usando a hashtag Dia do Julio Lébico. Aliás, as gravações foram retomadas nas gravações de Amor de Mãe e de Salve Quem Puder, novela das nove e das sete, respectivamente. Homem aparece voando em um beijo e cai em cima de uma mulher na rua. Como explicar o que é isso? Qual a explicação por trás do beijo que mostra um homem voando e caindo em cima de uma mulher que atravessava uma rua? O beijo tem apenas uma segunda duração, onde já foi visto milhares e milhares de vezes em diversos vídeos sociais nas primeiras quinzeiras de agosto de 2020. O que chama atenção, apenas é que o homem aparece voando e caindo em cima de uma mulher que está atravessando uma rua. Algumas pessoas levantaram a oportunidade de estarmos diante de uma prova e refutavam já o paranormal. Certo que é esse vídeo real? Como ele contribuiu a guarda desse jeito? Verdade ou mentira? O vídeo é real. E o caso registrado no dia 16 de julho de 2020 em Bangalore, capital do estado de Jandí, o cara mataca. De acordo com os jornais locais, o motorista do cara amarelo e verde ficou com um cabo enroscado em um dos pneus do seu veículo no meio da rua. O homem de reclutação em grande velocidade fazendo o cabo esticar e lançar o motorista longe. A mulher que amorteceu aquela do sujeito não se fez o trás do mente e foi rapidamente levada ao motorista. De acordo com o site The News Minas, apesar do ferimento não ter grave, a mulher fez levar 52 pontos no pescoço. como podemos ver no vídeo a seguir, com melhor qualidade, o cabo foi quem fez o homem de reclutação. Um instante semelhante desenharam bem fáceis. Essa não foi a primeira vez que um homem que vem em colégio, causado por um cabo no meio da rua, é planejado por câmera e segurança. Em novembro de 2015, explicamos no site que um vício mostrando o carro flutuando em uma estrada chinesa não tinha nada de paro normal. Conclusão. O vício mostrando um homem voando e caindo em cima de uma mulher na rua é real. E a explicação é bem simples. Um carro foi esticado no meio da rua por um veículo que passou em alta velocidade. Um incidente foi registrado por câmera e seguidores em uma cidade no sul da Índia e ninguém se fez o trás do mente, a não ser a mulher que ganhou. 52 pontos. Mas, passa bem. O Vale da Norte, na Califórnia, registrou recentemente a temperatura mais alta da terra. Recentemente, um dos moderadores do nosso grupo, o grupo do infarto, o Marcelo, nos alertou sobre uma notícia sobre uma notícia bem estranha publicada no site da revista por Brasil, tradicionalmente conhecida por seu conteúdo sobre moda e beleza. Isso porque no dia 27 de agosto de 2020 foi publicado um artigo chamado O Vale da Norte, o Vale da Norte, na Califórnia, atinge 54 graus e marca a temperatura mais alta da terra. No entanto, no recorrer o artigo, o leitor se depara com diversas contradições em relação ao artigo. No determinado texto, é mencionado que a temperatura era possivelmente a mais alta registrada na terra. Já no final, possuiu leite que o deserto no leste da Califórnia detém um recorde de temperaturas mais quentes já registrado no planeta, 154 graus e Raid, o equivalente a 57 graus Celsius. Enfim, o Vale da Norte, na Califórnia, realmente registrou realmente a temperatura mais alta da terra? Qual a verdade por trás dessas contradições? Descubra agora, no infarto, dentro do notificado. É verdadeiro ou falso? É indeterminado. O artigo publicado na boa é altamente problemático. Isto porque ele foi aparentemente baseado no que foi publicado pelo site do jornal norte-americano, do Washington Post, T.W.P., no dia anterior. O título e o conteúdo, no entanto, são horrendos. Reparem no título do artigo do T.W.P., o Vale da Morte vai a 150 graus e sai em raio. E, potencialmente, a temperatura mais alta da terra desde pelo menos 1931. No título do T.W.P., não afirmou que a temperatura, ou melhor, que essa é a temperatura mais alta da terra. No depósito do T.W.P., cria um tweet do Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, em WF, que dizia, de acordo com os dados climáticos no XNA, que é A, C e S, né, 2, essa é a primeira vez desde 1913 que o Vale da Morte atingiu 119 graus em raio. Em julho de 2013 atingiu 129 graus em raio. Se validado, seria a temperatura mais quente de agosto no local em 13 graus em raio. Segundo o T.W.P., se a temperatura fosse validada, também ficaria entre as três maiores temperaturas já medidas no planeta em qualquer época e poderia, de fato, ser a mais alta. Os dados, no entanto, estão em análise pela Ovalidação Meteorológica Mundial ONN. E para falar sobre isso, o piloto P. convidou para o T.W.P., um entornhador à meteorologia. Segundo o B.P., dois recordes anteriores, os de 1913, Furnace Creek, Vale da Morte, e os de 1931, que vive na Suívia, que, por sua vez, é considerada a temperatura mais alta já registrada na África, possuiriam o T.W.P. Sabe problemas de aferição ou presbindade. E o deserto de Lut, no Irã? Pois é, aqui mais um problema que foi levantado pelo Marcelo. Numa simples pesquisa, no Google, qualquer um irá facilmente se deparar com o deserto de Lut, ou Lut, no Irã, sendo considerado lugar mais quente do planeta Terra. Lá, foi registrada a temperatura de 70,7 graus Celsius em 2005. E por que Furnace Creek, ou Vale da Morte, é tão exaltado? Preciso dizer um norte-americano? O X da questão. Bem, entre 2013 e 2009, a NASA utilizou o Modius, um instrumento científico lançado na órbita da Terra pela agente espacial norte-americana em 1999 e entre outras coisas, servia para a medida da temperatura da superfície do Sol e dos oceanos. E aí está o X da questão. Um instrumento não mediu a temperatura do ar, mas a temperatura radiométrica é o superfície do Sol. Um parâmetro diferente, que é considerado superior à temperatura atmosférica. Para fazer uma leitura da temperatura do ar, de acordo com o padrão da Organização Meteorológica Mundial, um instrumento deve estar situado de 1,2 a 2 metros acima do Sol e protegido do Sol e protegido do Sol direto, embora tampouco possa ser colocada a sombra de um edifício, montanha ou árvore. As temperaturas do ar devem ser desastrada à luz solar direta, porque os materiais dentro e ao redor do termômetro podem absorver a radiação e acertar a defecção de calor. Isso sem contar diversos outros detalhes, é claro. Aliás, você sente isso como o seu próprio corpo se ficar sob o objeto do Sol, você se sente já mais quente, porque a sua pele está sendo aquecida tanto pelo ar quanto pela energia do próprio Sol. A temperatura do ar, em oposição à temperatura da superfície do Sol, é que o corpo humano, um edifício ou um ecossistema estão sentindo. Então, é por isso que a temperatura registrada pela NASA no Eterro de Lúcio não é considerada como a temperatura mais alta da Terra pela OAM. Uma diferença bem expressiva entre ambos das temperaturas. É interessante destacar que essa diferença entre a temperatura da superfície do Sol e a temperatura do ar foi comparada pela primeira vez em junho de 1915. Isso ocorreu num deserto perto de Tucson, no estado norte-americano da Isona. No Sol do Meio Dia, a temperatura medida de 0,4 cm abaixo da superfície do Sol é de 71,5 graus Celsius ou 160,7 graus Fahrenheit. Já a temperatura do ar cerca de 1,2 m acima do Sol é de 42,5 graus Celsius ou 108,5 graus Fahrenheit. Portanto, uma diferença bem expressiva. E a temperatura do ar na Zé de Lúcio? Esses são os problemas. Não sabemos. A OAM possui mais de 11 militações caras-caras e que obedecem ao que é determinado pela organização. No entanto, há que repetir que isso e alegre que a organização ignora pontos remotos do planeta. Tudo mesmo. Não sabemos a temperatura do ar desses locais. Por que não há nenhuma situação lá em nenhum? E isso é meramente falta de vontade? Bem, o deserto de Lúcio, assim como alguns outros desertos, é tão climaticamente rigoroso e tão remoto que o acesso a medições de rotina e manutenção de uma estação meteorológica é considerado empaticado. assim sendo, alguns cientistas, argumentos de local mais quente da Terra devem ser enquadrados em termos da temperatura do Sol e poderiam variar devido a inúmeros fatores, mas não em termos da temperatura do ar. Está claro que tem essa? Consultamos a meteorologista Samanta Martins do blog Meteorópolis. Segundo Samanta Martins, meteorologista, divulgadora científica e proprietária do blog Meteorópolis, há toda uma valorização para fazer medições meteorológicas, a maneira de instalar a estação meteorológica, altura de sensores, etc. O recorde precisa ser obtido em uma estação dentro desse padrão, que são atualmente ditados pela OAMM. Em outras palavras, por mais cuidadosa que a pessoa seja e tenha uma estação meteorológica em sua propriedade, se a situação não tiver um quadro da OAMM indicando que ela está padronizada, não adianta ela alegar que existiu um recorde. Enfim, não é mais a fácil. Conclusão. É indeterminado. Em primeiro lugar, a temperatura recentemente registrada nos chamados Vários da Morte no estado norte-americano da Califórnia, ainda precisa ser validada pela OAMM, Organização Meteorológica Mundial. Portanto, ainda está sob um processo de investigação que talvez analise somente se esta temperatura foi a mais alta para o mês de agosto. Oficialmente, a temperatura oficial mais alta na Terra é uma leitura também do Vários da Morte. Em 10 de julho de 1913, quando a temperatura atingiu 56,7 milhas, 7 graus Celsius. A exatidão desta leitura é muito dificultada devido a uma série fatores, incluindo sua inconsistência com outras leituras em toda a região naquele dia. Esta leitura, então, é aceita como OAMM tanto pela OAMM como pela NOAA, Administração Nacional Oceânica e Atmossérica dos Estados Unidos. Segura o forninho porque é necessário guardar a cena dos próximos catórios. A problemática que estão levantadas pelo deserto de Lúdia no Irã. Entre muitos lugares, essa questão sobre a temperatura mais alta da Terra não é considerada. Isso porque, em 2005, a NASA registrou a temperatura de 70,7 graus Celsius do deserto de Lúdia no Irã. Mas a medição foi referente à temperatura radiométrica da superfície do Sol. Isso não significa que essa fosse a temperatura do ar no exato momento da medição. Assim sendo, alguns cientistas defendem que haja uma divisão entre as maiores temperaturas já registradas na Terra. Do outro lado, na prática, acaba valendo somente a medição obtida por estações padronizadas de acordo com a AMM. Isso é igualmente complicado porque não há estações meteorológicas no deserto de Lúdia ou alguns outros desertos. Por quê? O acesso para a medição de rotina e manutenção de uma estação meteorológica nesses locais considerados binaticamente rigorosos é considerado impraticável. é importante que o leitor ou o espectador ou ouvinte tenha esse discernimento em que tais recordes são limitados na capacidade humana de medir a temperatura em locais remotos. Se tivéssemos uma conversa maior, talvez esses recordes já tivessem sido quebrados há algum tempo sob outras circunstâncias e em outros locais do planeta. De qualquer forma, isso não está um problema chamado aquecimento global menos importante. recordes ou possíveis recordes de temperaturas registradas recentemente em outros locais. Foto mostra uma escada com imensos degraus em Holanda e Tambo ou Ojeanta e Tambo no Peru. Recentemente nos deparamos com uma publicação datada de junho de 2020 no Facebook que já obteve mais de 27 mil compartilhamentos. A referência aqui é a crença diga-se de passagem infundada sobre os seis gigantes que teriam existido em algum momento da linha do tempo. Entretanto, será que a foto realmente mostra uma escada com um imenso degraus em Ojeanta e Tambo no Peru? Vamos descobrir agora no Ifars através do Notizab. É verdadeiro ou falso? É fora de contexto. Embora a faça seja verdadeira, não estamos diante de uma escada com imensos degraus que serviam como meio de acesso a seis gigantes. A foto retrata tão somente terraços agrícolas habilidades de terraços de Pumatales em Ojeanta e Tambo no Peru. Aliás, essa técnica é até hoje aplicada em terrenos muito inclinados permitindo seu cultivo e simultaneamente o controle da ilusão hídrica. Portanto, nada de gigante foi aqui. Os terraços agrícolas de Ojeanta e Tambo são um dos melhores exemplos de engenharia agrícola desenvolvidos pelos incas. Eles têm 700 metros de comprimento, 58 metros de largura e 15 metros de profundidade. Tudo foi construído em relação à posição do sol e do ambiente natural. As plataformas criam microclimas particulares que permitem um cultivo de diferentes produtos em áreas mais altas ou mais baixas. Portanto, novamente, nada de gigantes. Atualmente, o espaço ocupado pela cidade de Ojeanta e Tambo é uma fração que teve na antiguidade. Conclusão, é fora de contexto. Embora a foto seja verdadeira, não estamos diante de uma escada com imensos degraus que servia como meio de acesso às seguintes gigantes. A foto retrata tão somente terraços agrícolas apelidados de terraços de Pumatales em Ojeanta e Tambo, no Peru. Americano de 225 quilos ignora os riscos e se sustenta como erótico ganhador de peso. Acredite, as duas fotos são da mesma pessoa e a diferença entre elas foi produzida de forma proposital. Morador de Palm Beach na Flórida, nos Estados Unidos, Brian, mais conhecido como Gainer Bull, ganha peso de propósito para a satisfação dos seus fãs. Para manter a forma arredondada e a barriga gigantesca, o americano de 44 anos consome diariamente refeições gordurosas que somam 10 mil calorias, o que equivale a quatro vezes o recomendado pelos nutricionistas para homens adultos. Brian, que se define como um erótico ganhador de peso, faz ensaios diários exibindo os seus atuais 225 quilos que em breve já deverão ser ultrapassados na balança. Para acessar o material em um site, os fãs têm de pagar o equivalente a 100 reais por mês. 20 anos atrás, o americano que costumava exibir corpo atlético começou a achar sexo e uma barriguinha, contou o New York Post. E não conseguiu parar, ainda mais depois de descobrir que havia uma legião de pessoas interessadas em vê-lo com o abdômen cada vez mais inflado. No site, no Instagram, fãs costumam dar sugestões do que Brian deve comer antes dos ensaios que ele costuma atender. Porém, é grande também o número de críticos dos americanos nas redes sociais. Muitos o acusam de glamourizar um estilo de vida nada saudável, ignorando os riscos das suas ovos. Inclusive, o meu padrasto, o Augusto, que é o namorado da minha mãe, ele tem uma barriga parecida com a dele. Só que é o seguinte, a barriga dele não é tão, a barriga do Augusto não é tão grande quanto a desse cara aí. a barriga do Augusto é praticamente uma bola. Porém, o do Brian é mais ou menos assim, é uma bolona. Engraçado, que coisa. Se bem que eu tenho uma engordadinha durante a pandemia, agora eu estou lutando contra a balança, fazendo exercício e tal, tentando emagrecer. E a última jornada em um jornal cheio de notícias até o fim, Lula na Academia. Duas lulas conversando e a primeira conta. Eu frequento a academia tem mais de um ano. A outra assustada pergunta. E por que você continua gorda? Ora, eu sou frequento. Eu não gosto dos exercícios. E com essa eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal André Morim. Edição de quinta-feira, 20 de agosto de 2020. Fica por aqui. Um super vídeo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de sexta-feira, dia 21 de agosto de 2020, se Deus quiser e os anjos do Senhor permitirem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoadas e abençoadas. A cobertura angelical com vocês. Assim é. Ah, papai. Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza somos filhos do grande criador. Fui. do grande criador. Obrigado.